Vou falar agora com você que está tentando uma promoção no emprego ou vai prestar algum concurso público. Sempre que você pensou em fazer teolografia, fala a verdade, você achou que ia gastar 3, 4, 5, até 6 meses, né? Com a Ienza teolografia, que usa o método RKM, você consegue bater e bem, tá? Em 10 horas, ou seja, 2 semanas de lição. Exatamente, são 2 semanas, 1 hora por dia e em 10 horas a gente ensina de verdade. Ensina de verdade? Tranquilo. Se a pessoa não conseguir bater em 10 horas, o que acontece, Deraldo? A gente, nós devolvemos o dinheiro, inclusive, isso não é vantagem nenhuma, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, você tem que devolver o dinheiro, entende? Agora, nós estamos tranquilos que já formamos mais de 25 mil pessoas nesse método, por isso que a gente garante 100%, a gente sabe que a pessoa vai aprender. Tá certo, 25 mil pessoas já fizeram pelo método RKM, de uso exclusivo, aliás, da Ienza, da teolografia. É exclusivo o nosso método. E saíram da teolografando mesmo. Sem problema. Tá, aqui, olha só, nesse painel aqui tem um ranking com as pessoas que melhor conseguiram, né, da teolografar. Por exemplo, essa pessoa aqui, a Cristiane, do Carmo, ela conseguiu 305 toques em 1 minuto, isso? Em 1 minuto. Gente, olha aí. Um aprendizado de 10 horas. De 10 horas. Eu recorde isso, no meio de 25 mil pessoas, ela foi a primeira colocada. Agora, nós não garantimos que todo mundo vai chegar aos 300 toques. Tá. A velocidade depende de cada um. De cada um, tá. Então, a nossa média aqui é entre 80 e 120 toques. 120 toques. Por minuto, exatamente. Tá certo. Olha só, então, aquela loucura, quando você imaginou que fazer a teolografia, achou que ia gastar um tempão da sua vida e não ia aprender nunca, você pode fazer em 10 horas por apenas 29,500, parcela única, né? Parcela única. Pagou, faz o curso inteiro. Exatamente. Aproveita, vai aprender a bater a máquina de verdade. A Ienza da Teolografia fica na Loefgrim 1332, ao lado do metrô Santa Cruz, telefone é o 571-2221. Você pode fazer a sua matrícula já, dá uma descansadinha no carnaval e retoma no curso depois. Exatamente. Tá certo? Então, faça a sua inscrição. Esse preço que a gente passou é até sexta-feira. Você pode se inscrever a partir de segunda aqui na Ienza da Teolografia.